Boa tarde, boa tarde, boa tarde para todo o povo presente. Hoje sinto-me feliz por estar à vossa frente. Felicidade é saúde, felicidade é saúde, para aquele tipo que canta, que ainda está a juventude e tem saber e garganta. Qual é a sua companheira? 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 Qual é o seu companheira? A CIDADE NO BRASIL A menina me baralha, quando os ambos e a terra estranha, podem formar uma baralha. Artista não se baralha, artista não se baralha, pelo contrário tem prazer Não mostrar que é canalha, mas mostrar o seu saber Foi hoje aqui ao meu povo, isto que eu vim fazer Já me falas de embatalha, já me falas de embatalha Eu saí da minha terra, que a mim nada me atrapalha Mas vim pra vencer a guerra, agora tu companheiro Tu não sejas aldravão, o saber vale dinheiro Mas puxa pelo pulmão, porque o povo não te ouve Vão te chamar aldravão O saber disto é bom O saber disto é bom E mais uma vez eu dava, um nome que ainda não tenho Mas não aprendi a mentir Mas não aprendi a mentir Eu fiz boleite em batalha, pois pra isso canto a mim É a minha ideia não falha, isto há de chegar ao fim E um papo agitando a mentir 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 Meu senhor, minhas senhoras, rapazes e raparigas Se eu lhe dou mandar para a frente Vós trazendo as unigas Este solto das lombrigas Este solto das lombrigas Estás a armar em garoto Mas é a que pediu o tigre Estás a armar em garoto E nos cegar as escrituras Mostra-se a virilha o porto E ele chama-me velhinha Sem lhe dar a reja de mim Eu passei na tua idade Não pode nunca passar-me Ainda não pode nunca passar-me Ainda não pode nunca passar-me No terreno Eu passei na sua idade E um papo agitando a mentir E um papo agitando a mentir E um papo agitando a mentir Sou capaz Acaso me portar um papo Sou homem e já fui repas A gente conhece neste palco do lado do meu jogo do mar tu não ando só para trás tu não ando só para trás por acaso um balado bem não o queria regular eu por a idade que ele tem e ele ainda é muito novo é verdade mas eu vou dizer mas ele vai ganar um pouco e ainda tem o que aprender e isso é bom que ele siga o bom caminho porque o bom profissional aprenda a ser velhinho como dizer meu senhor porque é isto que me interessa prova que tenho boa memória e que não quero ver depressa por isso olha carvalho são coisas do evangelho quero te pedir desculpa por aqui chamar velho não era esta a minha ideia nem a minha intenção tu és tomava a cadeia que até anda fora de mão o som ir cantar era bom o som ir cantar era bom não é dizer coisas à toa escolher que isto não se aprende isto nasce morreu que isto não é se eu ei morrer um dia se eu ei morrer um dia se eu era antes do senhor e que mais novo já morreu já não são desastres do caminho se eu morrer não importa que eu nestas coisas sou fome mas A volta à minha mãe, porque eu sou o filho da morte. Eu morrei em uma senhora, e contigo o meu bem. E a senhora pago e marca, mas não vou voltar pelo alcançal. O rei é que fui me dar, e a minuita vida é o cara. E vem canto a aprender, e ensinar não dá-la pena. Eu tenho uma burra parada, e um boio na gremia. E o que chega, oh meu lótus, mas eu me sinto alojado. Não aguentar estás maluco, ou andas com o sonho trocado. Eu estou também tão cansado, eu estou também tão cansado. Eu quero alho da memória, que do povo do terreiro, dos tolos nos reza a história. Eu quero alho de bocata, de rapazes e raparigas. Devia estar reformado, meus amigos das cantigas. Não devia trepar falso, pelo que eu vou-lhe dizer. Devia ficar em casa, por aqui nada bem fazer. Vem ele e vem o outro, só para o tempo perder. Vem ele e vem o outro, só para o tempo perder. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL